Um CMEI que estava em obras no setor Madrigermana 2, em Goiânia, pegou fogo. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. Olha aí, esse CMEI nessa creche estava sendo construído, estava em construção, e o incêndio ali nessa obra. Apenas a perícia vai poder confirmar a causa do incêndio. Não se sabe se o fogo teria começado na vegetação e passou para o galpão, ou se começou no galpão e passou para a vegetação. E nem mesmo se a estrutura dessa construção foi afetada, que já tinha algumas paredes de alvenaria, já tinha ali a cobertura nesse CMEI aí no Madrigermana 2. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que enviou um engenheiro e um apoio técnico ao local para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros e que aguarda o trabalho da perícia para que se apure as responsabilidades. Aí da segunda nota, as salas modulares não estavam sendo usadas. Então tinha aqueles containers que estavam sendo montados ali naquela área, esse CMEI estava sendo estruturado no Madrigermana 2. Então, de qualquer forma ali, ou alguém colocou fogo na vegetação e atingiu aí a obra, ou alguém colocou fogo na obra e atingiu a vegetação. A fumaça podia ser vista de longe, aí na região da Jó 040, Madrigermana, saída para Aragoianha. Agora cabe a perícia determinar as causas do incêndio e onde ele começou e, em seguida, verificar se houve crime ou não nessa história aí.